Porque o sofrimento de quem precisa da rede pública municipal de saúde continua. O atendimento nas UPAs da Zona Norte e Zona Sul está prejudicado pela falta de médicos. Sem acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais seguem com a paralisação por causa da redução do valor da RPA. E esse probleminha que não se encerrou ainda. Então, sem atendimento nas UPAs, os pacientes estão como? Indo para o Hospital de Urgência de Sergipe. E aí, a superlotação toma conta do local. O repórter Bruno Cavalcante esteve nas unidades de saúde e também no UZI na tarde de ontem. Acompanhe. Sem atendimento. Essa era a frase mais ouvida na recepção do Nestor Piva, na Zona Norte da capital, nesta quinta-feira. Na unidade, apenas um médico para atender os pacientes que já estavam internados. Mesmo assim, teve gente que preferiu ficar e contar com a sorte. Contando com a sorte, né? Para ver se ele chega para atender ele. Porque ele está usando um colete e está com duas colunas, duas vestes da coluna quebrada. Esse é um acidente de moto, tem dois meses. Aqui na unidade de pronto atendimento, Fernando Franco, no conjunto Augusto Franco, a situação não é diferente. Segundo a gerência da unidade, apenas atendimentos de cirurgião e pediatria estão sendo realizados. O único jeito é procurar pelo UZI, que já sofre com a superlotação. O seu Wilson é um paciente que sofre com essa superlotação. Sem médicos nas UPAs, ele estava 12 horas na recepção do UZI, sem atendimento. Com uma infecção nos pés, ele reclamava de muita dor. Até quem vinha de outro município do estado, relatava momentos de caos no hospital. Muita gente, o atendimento, uma bagunça, porque os médicos estavam até mandando a gente embora porque sabiam que não ia ter vaga. Ou se a gente quisesse escolher, ficasse, mas sem saber quando seria atendido. Para solucionar o problema, uma reunião foi realizada com a Secretaria de Saúde, médicos que prestam serviço pelo sistema de pagamento autônomo e o sindicato da categoria. Um acordo foi proposto, mas os profissionais não aceitaram. Eles pedem realização de concurso público. Hoje, estamos parados, a paralisação é em pró de direitos, para que não continue de forma ilegal o médico, porque PJ também é uma forma ilegal, já que o médico não vai ter direitos como férias e décimo terceiro. Além disso, lembrando que a redução, se comparar com o valor que era pago em 2015, é uma redução de 50%. Então, a classe já está exausta em relação a essas reduções que vêm acontecendo a cada ano. Diante dessa situação, a Secretaria tenta suprir a escala de médicos em esquema de plantão. Tudo isso para não deixar a população prejudicada. Claro que uma equipe de 126 médicos que saíram das escalas subitamente, não é tão fácil assim de a gente recompor. Porém, nós já temos, sim, médicos do credenciamento, já entregando seus documentos. Nós já temos também outros médicos na disposição de contratação por RPA, enquanto na vigência do RPA, para a gente fazer o mais rápido possível a recomposição das equipes. Não está sendo fácil, porém, a gente já está fazendo isso progressivamente. Situação complicada, a população continua sofrendo por conta dessa situação, né? Desse problema que não vem sendo resolvido. Ainda tem esse impasse, os médicos querendo os direitos deles e aí nada de acordo por enquanto. Olha, ontem pela noite a situação continuava do mesmo jeito no Hospital de Urgência de Sergipe, o Uzi. Eu fui até lá e encontrei diversas pessoas com o mesmo tipo de reclamação, que já estavam lá aguardando atendimento há horas e horas. E não tinham sido atendidas ainda, hein? Ninguém tinha previsão de quando ia ser atendido, porque já tinha gente do outro dia esperando, sentado no chão do hospital. Põe na tela. Olha, mais uma vez estamos mostrando aqui a situação no Hospital de Urgências de Sergipe. Nós estamos justamente aqui no setor de urgência e emergência, onde o pessoal chega aqui e vem buscar socorro. É um pessoal que vem já da Unidade Básica de Saúde, da rede municipal, e não consegue atendimento por conta deste impasse entre secretaria, médicos, RPAs. Enquanto isso, a população fica sofrendo, fica na bronca. A gente vai conversar aqui com uma mãe, uma mãe que está enfrentando um drama, de ver o filho passando mal e não conseguir atendimento. Então, estou com meu filho aqui de 13 anos, venho de lá do Augusto Franco com ele. Ele está com diarreia, não consegue ficar em pé. Está bem fraco meu filho, não está se alimentando, tudo que come é botando para fora. Simplesmente eles passaram, passaram pela entriagem. Aí meu filho não foi atendido ainda, nem vai ser atendido. Pessoas que chegaram aqui ontem foram atendidas agora, porque viu a reportagem e botaram para dentro. A água está enferrujada ali, com gosto de ferrugem, um absurdo. Pessoa sentando ali no chão, nos bancos imundos, nem banco tem para a pessoa sentar. Nós somos cachorro, ué. A gente estamos obrigados a voltar, a passar por isso aqui, olha. Uma mulher aqui com hemorragia, umas crianças tudo pequenas aqui, tudo passando mal. Isso é um absurdo. Pessoal, aqui está esperando realmente atendimento. Já já vou falar com essa senhora que está aqui sentada, esperando atendimento com dores, hemorragia. Também tem mais crianças precisando de ajuda, precisando tomar um medicamento e não conseguem. Eles tomaram a ficha da minha mão. Eu peguei a ficha, ela tomara de minha mão. Eu estou com a criança aqui, essa aqui é a minha filha. A minha outra filha, minha mãe levou. E eles tomaram a ficha da minha mão, entendeu? Para eu não ser atendida. Entendeu? Da outra vez, eu seria atendida logo lá na cintura. Na cintura rapidinho. Agora está demorando, não sei porquê. Se é o mesmo problema. O senhor está com um problema no pé? É, estou. No pé. Já fui, já vim de lá para cá, né? De onde? No estrial. Lá no posto de lá. É terrível ver um filho sofrer no hospital e você saber que tão cedo ele não vai ter um atendimento, não vai ter uma medicação para ser tomada. Pessoas que estavam com hemorragia não conseguiam ser atendidas de forma rápida. E a gente até entende o lado do hospital, porque nós fomos conversar com o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, o doutor Dacita Vares, que falou como o hospital está lidando com essa grande quantidade de demanda. Porque, para você ter uma ideia, o setor de urgência do Uzi atende, em média, por dia, 300 pessoas. Com essa situação das unidades de saúde, a quantidade triplicou. Acompanhe. Nós recebemos com surpresa essa situação crítica em que se tornou o atendimento do município e isso impacta diretamente no nosso atendimento, vez que nós dobramos o número de atendimento de ontem para hoje, em razão, principalmente, do fechamento da Zona Norte e Zona Sul. Isso nos tem causado um certo transtorno e uma certa dificuldade para satisfazer e atender adequadamente essa clientela que está nos buscando nesse momento. Será preciso convocar mais médicos para que, nesse período, a assistência possa ser garantida à população que não consegue o atendimento na rede municipal? Primeiramente, é preciso dizer que este hospital é o hospital de maior complexidade do Estado. Não é missão desse hospital atender o doente de baixa complexidade. Entretanto, nós mantemos uma porta aberta onde nós atendemos a todos. Então, é preciso que a população entenda que a função maior do Hospital de Urgência de Sergipe é atender às urgências e às urgências de alta complexidade. Ou seja, aqui não é para se fazer os casos ambulatoriais. Entretanto, como nós mantemos uma porta aberta, nós atendemos a todos que nos procuram. Então, é imprescindível que a prefeitura, que é quem tem a obrigação de fazer o atendimento básico, que ela resolva a situação para que não deixe o Hospital de Urgência de Sergipe nessa situação que nós estamos nesse momento. Nós estamos emergencialmente reforçando as nossas escalas, mas isso é emergencial e não resolve o problema. O problema só será resolvido quando for resolvido esse impasse da rede básica do município de Aracaju. E ainda hoje a gente vai novamente lá no Hospital de Urgência de Sergipe, vai também no Nestor Piva, para ver como é que está os atendimentos. Como os atendimentos estão nesta sexta-feira? Será que melhorou? Será que houve alguma medida que foi implementada para poder dar esse suporte à população? Vamos saber daqui a pouquinho com o repórter Bruno Cavalcante.